Oi pessoal, hoje o nosso passo a passo aqui será um pouquinho diferente, tá? Eu tenho uma amiga, né? Que passou pra mim esses guardanaposinhos que ela tem de um joguinho de cozinha mais antigo, né? Eu acho que muitas de vocês já devem ter ou já viram, né? E ela acaba não usando esses guardanapos por ser pequenininho. Então, ela me passou esses guardanapos, são quatro, pra eu estar montando alguma coisa pra ela usar esses guardanapos. Então, a gente teve a ideia de fazer um trilhozinho de mesa usando esse guardanapo como base. Então, eu tô montando e acho que vai ficar bem interessante. Então, eu trouxe pra compartilhar com vocês, tá bom? Então, pra quem tem esses guardanapos parados aí, né? Que não usa também. Então, você pode estar montando também, se você quiser, né? Esse trilho, como eu vou montar, que é o que ela escolheu. Ou outra peça que você queira montar, tá bom? Então, o guardanapo é esse, né? E eu já montei aqui alguns, olha, são quatro, né? Eu fiz... Deixa eu tirar esse aqui. Eu fiz, olha, esse trabalhozinho nele, porque... Aqui não teria como tá fazendo reto, né? Pra gente cortar aqui, fazer a bainha reta, a gente ia perder ainda mais do tecido. Então, eu fiz esse modelinho aqui e ela acabou gostando desse modelinho, tá? Então, vai ser esse modelinho bem simples, tá? Que eu vou usar, eu não quis colocar algo tão largo pra não perder a delicadeza, né? Do paninho, tá bom? Então, pra quem quiser fazer essa ideia, né? Usando os guardanapos ou outras ideias também, vamos lá fazer os nossos quadrinhos, tá bom? Então, aqui eu já tenho três, tá? E depois que todos estiverem prontos, né? Eu vou estar unindo eles assim, um ao outro de comprido, tá bom? Que foi a forma que a minha cliente quis, tá bom, meninas? Então, eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz, né? Pra usar, né? Ele sem tirar essa bordazinha, tá? Porque tem alguns que já vêm, né? Com esse sarradinho assim em volta. Então, pra gente tá cortando aqui, realmente ele ia ficar menor ainda, tá bom? Então, pra não cortar, eu montei um detalhe nele aqui, que ele ficou bonitinho, né? E vai dar pra gente aproveitar. Então, vamos lá, meninas. Então, eu vou usar a linha Creia, né? Que é uma linha mais fininha, pra ficar um trabalho delicado, tá? E a agulha que eu estou usando é a 4, né? 1.25, tá vendo? Então, meninas, olha só. Eu comecei, né? Nessa parte menor. Aqui, eu vou introduzir aqui a agulha e vou fazer o meu nozinho aqui. Agora, aqui, já vou introduzir a agulha e vou subir 3 correntes. Vou dar a laçada e aqui, vou fazer o total de 6 pontos altos, tá? Pegando nesse sarradinho, né? Que tem no tecido. Então, eu quis vir compartilhar com vocês que, de repente, vocês também têm, né? Esses guardanapos que não usam aí. Então, de repente, a gente pode estar montando o trilho ou uma toalhinha, né? Pra mesa. Então, olha só. Eu fiz os 6 pontos altos, tá? Agora, aqui, eu fiz o total de 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vou dar a laçada, vejo mais ou menos aonde dá pra mim esticar as correntinhas e não ficar repuxando, tá? E já vou fazer, novamente, os 6 pontos altos. Mas, lembrando, meninas, que, de repente, essa distância aqui do tecidinho de vocês, se vocês estiverem nesse mesmo modelo, pode ser que vocês tenham que aumentar ou diminuir correntinhas, tá bom? Então, aqui, é mais mesmo pra estar trazendo uma ideia pra vocês, tá bom? Que, assim como ela tinha esses guardanapos e não usava, né? Às vezes, algumas de vocês aí também vão ter esse guardanapinho sem estar usando, tá? 5, 6, 7 e 8. Vou dar a laçada. E aqui, essa carreira vai ser toda assim, tá? Em toda essa ondinha na parte de cima, eu vou colocar os 6 pontos altos. E pulando de um lado para o outro, 8 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar ali no cantinho do meu paninho. Quando chegar ali, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra virar pro outro ladinho, né? Do nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laçada. Venho aqui e já vou repetir os 6 pontos. Então, vou terminar aqui, chegando aqui na voltinha, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, olha, terminei. Tá vendo? Toda essa parte, já cheguei aqui no meu cantinho, onde eu vou virar aqui. Então, aqui, ó, já fiz os 6 pontos altos. Só que aqui, em vez de fazer 8 correntes, eu vou fazer 4. 3, 4. Vou dar laçada. Vou deixar, né, um espacinho, ó, entre um e outro. E vou fazer aqui os 6 pontos altos. Olha, vai ficar assim, meninas, ó. Tá vendo? Agora, aqui, a lateral, a gente vai seguir do mesmo jeito. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laçada. Já vem repetindo os 6 pontos altos. Esse pano aqui é bem durinho. Ele é tipo a Itamine fina. Mas, eu tô gostando bastante do resultado dele. E aí, a gente vai fazer, né, esse biquinho em volta. Eu vou fazer com vocês também a união, tá, dele. E eu vou fazer também depois um biquinho, né, pra tá colocando como acabamento. Tá? A minha cliente também não quer que fique um trabalho com bico muito grande. 6 e 7. Então, eu vou fazer aí e deixar ele bem delicadinho, né? Então, meninas, ó, agora a gente vai seguir toda a volta assim, tá? E quando chegar aqui no cantinho, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer lá. É a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Então, eu vou terminar toda essa volta, né, que é bem simples pra não ficar repetitivo. Pra gente já voltar pra próxima carreira. Tá bom? Então, vamos lá, meninas. Então, pessoal, já percorri, ó, todo o meu paninho. A gente tem que observar, né, se ele está ficando abertinho na mesa, tá? Que não pode ficar repuxando. Tá? E você vai ter que ver a quantidade de correntinha que vocês vão colocar para o modelinho do seu paninho, tá bom, meninas? Ou mais correntinhas, ou menos, ou vocês podem aumentar também ou diminuir a quantidade também de pontos altos, tá? Como eu falei pra vocês, é uma ideia, tá bom? Porque aí não vai conferir o paninho, né? A não ser que vocês tenham o paninho igual, tá bom? Aí, vocês podem tentar também fazer acompanhando essa quantidade de pontos, tá? Mas, ao contrário, aí, vocês vão fazendo, é só mesmo pra ter uma ideia, né? Por ele ter esses desenhos aqui. Então, vamos lá. Pra nossa segunda carreira. Aqui, eu já fechei com um ponto baixíssimo, tá? Vou subir três correntes. E essa carreira, eu vou fazer ela todinha em pontos altos. Porque eu preciso trabalhar nessas correntinhas e eu quero que ela fique mais fechadinha, tá? Porque ela já tem esse vazado. Então, vamos lá. A gente vai fazer um ponto alto... Pra cada ponto de base aqui... Que, no caso, é os seis pontos altos, né? Agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha de base, tá? Eu não vou pegar na alcinha, tá? Porque aí, os pontinhos ficam saindo do lugar. Então, eu prefiro que ele não saia, né? Do lugar. Então, eu vou pegar, ó... Um ponto alto em cima de cada correntinha. Então, se aqui eu tenho oito correntinhas, eu vou ter o total de oito pontos altos. Certo? Então, ó... Assim, eu vou trabalhando um ponto alto... Pra cada correntinha. Porque se a gente pegar só na alcinha, vocês podem pegar também só na alcinha, tá, meninas? Aí, a gosto também. Aí, aqui, eu já volto, ó... Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Mas, vocês podem trabalhar pegando na alcinha. Eu prefiro... Aqui, nesse modelinho... Fazer pegando na correntinha, tá bom? Que vai ficar um trabalho, assim... Com acabamento melhor, né? Que as correntinhas... Os pontos altos depois ficam correndo, né? Na alcinha, tá? Mas, aí, vocês podem fazer do jeito de vocês. Então, aqui, novamente, ó... Eu vou caminhar fazendo um ponto alto... Pra cada correntinha, tá? Então, assim, meninas... Eu vou percorrer toda a volta, tá? O nosso trabalhinho aqui é bem simples, tá? É só mesmo a ideia, meninas... Pra estar compartilhando com vocês. Tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta... E volto pra nossa terceira... Carreira, tá? Pra não ficar repetitivo demais. Que depois eu vou fazer pra vocês a união... Dos motivos, né? E também... O biquinho que eu vou colocar em volta... Do nosso trilho, tá bom? Então, eu vou terminar toda a volta... E já volto, meninas. Pessoal, eu voltei pra mostrar aqui o cantinho, né? Que eu não havia mostrado pra vocês... Tá? Que, ó... É esse cantinho aqui, tá? Que a gente fez o total aqui de quatro correntinhas, né? Então, eu cheguei aqui, eu vou trabalhar, ó... Um ponto alto em cima da correntinha... Dois pontos altos, né? Então, eu trabalhei dois... Duas correntinhas, né? Desse lado. Agora, na alcinha, eu vou fazer um ponto alto... Uma corrente na alcinha, novamente, um ponto alto. Agora, aqui, eu já vou voltar pra correntinha, ó... Vou pegar na minha uma correntinha... E vou fazer aqui, um ponto alto... E na outra correntinha, um ponto alto. E já venho... Fazendo os pontos altos sobre o ponto alto. Então, ó... Aqui no cantinho, eu vou ficar com o total... De seis pontos altos. Vou fazer dois pontos altos em cima das duas correntinhas... E vou fazer dois aqui na alcinha, tá? Separados por uma correntinha. E vou seguir aqui fazendo. Um ponto alto... Que eu havia esquecido de falar pra vocês, né? Falei que a gente ia trabalhar as correntinhas aqui... Um ponto alto pra cada correntinha dessas aqui, né? Mas esqueci de falar o cantinho. Então, o cantinho é isso. Lá a gente tem quatro correntinhas... A gente vai trabalhar dois pontos altos em cima... Depois, a gente vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha... E um ponto alto novamente na alcinha... E depois, a gente já volta trabalhando dois pontos altos, né? Que será um pra cada correntinha. Tá bom? Então, agora eu vou terminar a minha carreira... E já volto pra próxima, tá? A próxima a gente já vai fazer os quadrinhos, né? Então, ó. Ficou assim o cantinho. Tá bom, meninas? Ó. Eu vou terminar toda a volta... E já volto pra mostrar pra vocês. Ainda falta essa lateral aqui... E essa. Tá bom? Então, meninas. Aqui, ó. Já percorri, tá? Toda a volta do meu... É... Guardanapo, tá? Agora aqui... Em cima daquelas três correntinhas, né? Já fechei com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas... Mais duas de espaço. Vou dar laçada... Vou pular dois pontos de base... No terceiro, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntes, laçada... Vou pular dois pontos altos de base... E no terceiro, vou fazer um ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar todinha assim... Tá? Fazendo... Correntinhas, né? Duas correntes e um ponto alto. Pulando dois... De base. E quando chegar lá no meu cantinho, eu vou fazer o aumento lá nos cantinhos, tá? Então, ó. Duas correntes, pulo dois de base... E no próximo, um ponto alto. Duas correntes... Pulo dois... E no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas... Que agora a gente já tem, né? A base reta, ó. Pra gente trabalhar. Tá vendo? Fazendo os quadrinhos. Eu fiz um motivozinho aqui bem simples. Tá? Só mesmo pra... Aproveitar os paninhos, né? Os guardanapos. Então, meninas. Eu vou fazer aqui... Até chegar aqui no cantinho. Quando eu chegar aqui, eu já volto pra gente fazer juntas. Tá bom? Pra não ficar muito repetitivo o vídeo. Que agora é só assim. Duas correntinhas... Duas correntinhas... Pulo dois de base... Faço um ponto alto. Tá bom? Agora aqui, meninas. Ó. Já percorri toda essa parte aqui, tá? Fazendo os quadrinhos. Agora, cheguei aqui. Me sobrou, olha, três pontos altos. Tá vendo? Mas aí, eu vou passar assim mesmo, tá? Pra aqui, pro meio. Então, já dei laçada. Venho aqui naquela uma correntinha, né? E vou fazer, ó. Dois pontos altos. Uma corrente. E no mesmo intervalo, dois pontos altos. Vou ficar com esse lequinho aqui no cantinho, tá? Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Agora, já vou virar aqui, ó. Vou fazer duas correntes. Correntes, laçada, vou pular dois pontos de base e no próximo, um ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo dois de base e no próximo, um ponto alto. Tá? Vai ficar assim. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa volta agora, novamente, tá? Quando chegar no cantinho, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, tá? E o restante vai ser sempre duas correntes, pulo dois de base e no terceiro faço um ponto alto. Tá? Então, eu vou terminar aqui de fazer toda a minha volta. E volto pra próxima carreira, tá, meninas? Pra nossa quarta carreira, né? Uma, duas, três. Nossa quarta carreira. Então, ó. Mostrar aqui pra vocês. Bem de pertinho. Ó. Tá? Então, meninas, aqui agora, já terminei toda a volta, tá? Vou subir aqui, ó, três correntes, mais duas pra virar. E vou fazer a mesma coisa, tá? É, eu vou trabalhar fazendo, né, as duas correntinhas e um ponto alto, até eu chegar ali no meio do meu trabalho, que é onde eu vou fazer como se fosse uma florzinha ou um balãozinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês ali como é que eu vou fazer. Mas, se vocês quiserem fazer também, continuar fazendo só essa telinha aqui também, pode fazer que dá certo também, tá bom? Então, aqui, ó, já vi que o meu meio é aqui, né? Porque, ó, vai ficar essas duas voltinhas para um lado e duas para o outro, né? E, então, aqui no meio, eu vou fazer um detalhezinho, tá? Pra quem quiser fazer. Então, eu vou caminhar até chegar ali. Olha, cheguei ao meio, tá? Ó. Agora, aqui, eu vou trabalhar aqui dentro do quadrinho dois pontos altos, porque eu tenho duas correntinhas. E aqui, um ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu vou ficar assim, ó, logo no meio, tá vendo o meu trabalho? Eu vou colocar um quadrinho aqui fechado. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó. Nós iremos fazer esse aqui, ó, esse desenhozinho aqui, tá vendo? Ó. Como se fosse uma florzinha, né? É esse aqui que a gente vai fazer, tá? A gente tá aqui nesse primeiro aqui, vamos fazer os outros, tá bem? Então, eu vou terminar aqui agora de fazer quadrinhos até chegar aqui no cantinho. Quando eu chegar aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o cantinho. Ó.